O Piauí é o único estado do Brasil que possui uma central de inquéritos integrada à Secretaria de Segurança, Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, Militar e OAB. O complexo da central de inquéritos do Tribunal de Justiça criou uma rede com celas climatizadas para custodiar os presos que aguardam a audiência. Ao chegar à central, o preso passa pelo setor de identificação biométrica. Esse sistema que foi desenvolvido aqui pelo Tribunal de Justiça, ele puxa os dados do TEMES, ou seja, está puxando o histórico criminal da pessoa, o histórico biográfico da pessoa e a gente vai casar com o cadastro biométrico que vai ser feito aqui no momento. Então a gente vai coletar as fotos, frente, perfil, costas, eventualmente tatuagens e coletar as impressões digitais, porque as impressões digitais, porque essas definitivamente identificam uma pessoa. Depois de identificado criminalmente, o preso segue para o posto do IML, onde é submetido ao exame de corpo de delito. Só então entra em campo uma equipe multidisciplinar, que traça o perfil e o parecer psicossocial do preso. Ver o perfil do autuado, as condições sociais, familiares, econômicas e também se eles têm perfil de usuário de drogas. Feito isso, o preso aguarda para ser ouvido na audiência de custódia. A audiência é presidida de segunda a sexta pelo coordenador da central, o juiz Luiz Moura Correia. É sempre uma audiência rápida, onde o preso tem o direito a se manifestar quanto às circunstâncias da prisão. Sempre acompanhado pelo Ministério Público e um defensor. Nesta audiência é ouvido o preso, que foi flagrado juntamente com a companheira, portando 43 pedras ou cabeça de craque. Os dois alegaram que são usuários, mas o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva do homem e concedeu liberdade provisória à mulher, que se manifestou interessada em se submeter ao tratamento para deixar as drogas. Especificamente o nosso trabalho é oferecer cursos de capacitação para essa pessoa que, após um relatório social, ela tem uma indicação para isso, por algum problema econômico, dificuldade, a falta de uma profissão. Então a gente acolhe essa pessoa na Fundação Alferraz, oferta o curso. As audiências de custódia foram implementadas no Piauí ainda no ano passado, por exigência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É que todo preso deve ser levado à presença de um juiz até 24 horas após a prisão. Neste período, a central já realizou mais de 3.500 audiências. É uma média diária de 10 audiências de custódia. Dessa, todo esse pessoal que vem para a audiência de custódia, desses acusados, 30% são maus antecedentes, são pessoas que já têm algum processo. E 40% são de primários, são pessoas que estão... é o primeiro processo. Não sei se é o primeiro furto, porque mais que tem é o primeiro processo. O juiz Luiz Moura destacou o programa Resocializar para Não Prender e rebateu as críticas às audiências de custódia. A gente pode fazer um paralelo entre a questão da criminalidade com os resultados da audiência de custódia. A audiência de custódia não veio para resolver o problema de insegurança do Estado. São políticas públicas. E o que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que isso. Estamos dando oportunidade para as pessoas não reincidirem no crime, para saírem do crime. Não adianta a gente colocar no sistema petenciário, sair de lá para onde? Vamos fazer o quê? Aqui, antes de participar dos crimes, continuar na criminalidade, a primeira oportunidade está sendo dada a ela.